Preciso encontrar meu irmão, acho que ele precisa da minha ajuda pra ir em alguns lugares, porque ele tem que resolver alguma coisa aqui na cidade, na verdade descobrir alguma coisa que eu não sei muito bem o que que é, mas beleza, eu acho que ele já está me esperando, ah, tem que pegar meu carro, deixa eu abrir aqui, beleza, meu irmão pegou meu carro e, ah, eu não entendi, ele pegou meu carro e por que que ele me chamou então? Então, hum, acho que ele quer que alguém vá junto com ele, ele não quer ir sozinho, é, realmente meu carro está bem ali, mas tudo bem, deixa eu ver, meu irmão, acho que ele está trabalhando aqui, está vendo algumas coisas, não sei, deixa eu ver, o que que ele está fazendo, será que ele não me viu aqui? Eu acho que ele não me viu, o que que será que ele está fazendo? Será que eu vou conseguir descobrir? Vamos ver, deixa eu ver se eu consigo vir aqui assim ele me ver rápido, eu acho que ele já me viu e não está falando nada, mas ele vai falar alguma coisa. Ô, irmão, o que você está fazendo? Ah, eu estava trabalhando. Hum, você me viu aqui antes? É, eu tinha te visto, por isso que eu levantei. Ah, você ia falar comigo, mas tudo bem, é, você precisa ir em alguns lugares, aí você me chamou, mas eu não entendi, você precisa do carro ou você quer que eu vá junto com você também? Eu não quero ir sozinho. Ah, tudo bem, vamos lá, eu espero que não demore muito, mas tudo bem, mas o que que está acontecendo? Eu fiquei sabendo que você tem que descobrir alguma coisa aí na cidade e acho que você não pode falar, né? É, eu não posso. Mas eu acho que eu vou descobrir, beleza, vamos procurar o que que a gente está procurando, quer dizer, o que você está procurando e eu vou vir aqui junto com você, tá bom? Tá bom. Beleza. Ah, na montanha? Eu não sei o que que tem aqui nessa montanha, vamos descobrir. Ah, tem umas árvores, encontrei, encontrei, vem aqui. O que, o que? É isso daqui que você está procurando, um local bem diferente com alguma coisa que a gente consegue escalar e aqui a gente consegue encontrar. Não, não é que não? Não. Ah, tudo bem. Aonde que é? Aqui. Nossa, uma passagem mega secreta. Eu não posso entrar, eu acho. Ou será que eu posso vir? Eu não sei. Eu quero ver o que que tem aqui, ó. Tem alguma pessoa aqui? Não, acho que não, eu não vou ir ali não. Deixa eu perguntar para o meu irmão o que que tem ali. É, eu estou trabalhando. Tudo bem, mas você não sabe o que eu encontrei aqui. O que? Olha isso. Tem um lugar mega diferente aqui. O que que é isso? Uma caverna? Eu não vou ir ali. Vai ter alguma coisa, um monstro talvez, eu não sei. É, nem eu sei. Ah, sério. Vou te esperar aqui. Hum, ele está fazendo alguma coisa que eu não sei o que que é. É uma garrafa de água. É, é isso mesmo, não é uma garrafa de água. Ah, tudo bem. Talvez ele esteja com muita sede. Acho que eu tenho uma garrafa de água parecida com aquela dali. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ah, tudo bem. Deixa eu ver, ele continua ali? Que demora. Vamos ver se ele continua fazendo alguma coisa. Ele sumiu. Ah, beleza. Tudo bem. Vamos. Onde é que você estava? Eu ia perguntar a mesma coisa, porque eu fui ali e você sumiu. Depois eu te encontrei do nada. Bem estranho, mas ao mesmo tempo bem normal. É verdade, é bem estranho, mas é bem normal. É. Bom. Eu quero tentar descobrir o que está acontecendo. Vai lá, eu vou ficar por aqui. Deixa eu ver onde que ele vai. É impossível que ele vai encontrar um outro lugar super secreto. Talvez aqui. Deixa eu ver. Aqui ele não consegue me ver. Nossa, ele ali. O que será que ele está fazendo? Ah, outra passagem secreta. Beleza. Deixa eu ver essa passagem secreta. Nossa, ele sumiu. Ah, ué. Uma passagem secreta. Ah, eu acho que ele foi ali, ó. Foi ali mesmo. Mas calma. Será que ele está fazendo alguma coisa super secreta? Deve ser, né? Será que ele está me vendo? Acho que ele não me vê aqui, né? Hum, ele está com uma garrafa de água. Ele está fazendo... Ah, ele está colocando alguma coisa na... Ah, ele está colocando água. Será que ele me viu? Você está me vendo? É, eu estou. Me desculpa que eu pensei que, por exemplo, se eu falasse... Nossa, será que ele não me vê? Talvez você não me veio. É, tudo bem. Isso foi bem estranho. É, foi mesmo. Espera aí, espera aí. Espera eu sair primeiro. Pronto, pode vir. Eu vou fingir que nada aconteceu. É melhor, porque... Eu não sei. Nossa, cadê meu irmão? Ele está demorando bastante. Eu fiquei aqui perto. Até agora ele não veio. Nossa, será que tem alguma coisa acontecendo aqui? Será que ele já está vindo? Ah, acho que era para ele vir. Ele não está vindo. Eu acho que eu vou embora para casa. Ah, cadê meu irmão? Será que ele... Ué! Eu pensei que ele ia vir embora. Ele continuou lá. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu vou conseguir... Ah, ele está vindo. Beleza. Deixa eu ver. Realmente alguma coisa bem estranha está acontecendo. Será que tem que ir mais em algum lugar? Deixa eu falar com ele. Vamos ter que ir para mais algum lugar? Só mais um. Último lugar. Depois eu vou poder ir para a minha casa. Bem, de boas. Tudo bem, vamos. Quer dizer, vai lá. Calma aí, vem aqui. O quê? Por um acaso você está com uma garrafa de água? Colocando água. Não é isso que você está fazendo não, né? Não. Ah, tudo bem. Não sei. Tenho certeza que ele está fazendo isso. Porque eu vi uma garrafa de água. Nossa, aqui eu consigo ver bastante a cidade. Agora eu vou ver o que ele está fazendo ali. Calma. Ele sumiu. Ah, esse lugar aqui é um pouco diferente. Mas tudo bem. E se eu pegar o carro e ir embora? O que vai acontecer? Meu irmão vai ficar aí sozinho. Vou embora para a minha casa. Ele não vai nem perceber que eu saí. Quer ver? Eu vou ali comprar um... Alguma coisa. Talvez vou na sorveteria. Não, não sei. Calma. Tenho que voltar. Meu irmão já deve estar me esperando. Não posso demorar bastante. Ele nem vai saber que eu andei aqui. Ah, ele sabe. Ele está me vendo. Olha o carro. Ué, pensei que o carro ia sair andando. Ah. Eu também. É, não sei porque eu fiz isso. Tipo, eu saí meio que correndo com o carro e pulei. Aí eu pensei, o carro vai chegar perto dele. Mas... Realmente isso não aconteceu. Calma, eu vou abrir a garagem. Deixa só eu descobrir. É. Calma. Não é aqui. Aqui. Garagem pode abrir. Aí, funcionou. Garagem pode fechar. Ó. Não. Pronto. Se você ia colocar o carro ali, ia atropelar a minha garagem. Quer dizer, não tem como atropelar a garagem, não. É, tudo bem. Já terminou o que você teria que fazer? Ou sei lá como é que fala. É, eu já terminei. Ah, então tudo bem. Eu vou colocar uma coisa na geladeira. Não pega. Ah, tudo bem. Tudo bem. Nem vi o que ele colocou ali, mas tudo bem. O que é isso aqui? Nossa, olha isso. O quê? Eu encontrei o que você estava procurando. Água. Você estava com uma garrafa de água. Aqui tem água. Era isso? Não. Ah, tudo bem. É. Eu acho que eu vou descansar um pouquinho daqui a pouco também. E sei lá, tá bom? Tá bom. É, mas antes eu só vou procurar alguma coisa pra me comer aqui. Aqui, ó. Uma pizza. Pronto. Muita fome, muita fome. Nossa, agora eu tô com sede. Vou pegar aqui, ó. Pronto. Será que isso aqui foi o que o meu irmão guardou? Acho que não. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ah. Isso aqui é igual àquela garrafa que o meu irmão estava. Mas acho que é água. Nem sei o que ele falou ali comigo, mas tudo bem. Pronto. Nossa, agora eu vou descansar um pouquinho aqui também. Nossa, acabei de acordar aqui. Sei lá. Tudo bem. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui na casa. Ué, mas o que aconteceu aqui? Por que a minha casa tá desse jeito? Eu não sei. Mas beleza. Deixa eu ver. Onde tá meu irmão? Nossa, parece que tô um pouquinho maior. Acho que eu tô gigante. Não é possível. Quer dizer, gigante não. Mas acho que eu cresci um pouquinho a mais. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma casa nova. Será que tem alguém nessa nova casa? Deixa eu ver. Ah. Ué. Parece que não tem nenhuma pessoa. Ué, mas calma. Ah. Não. Calma aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Mas... Ah. Por que que eu tô desse jeito? Ah. Isso aqui é... Ah. Irmão. Irmão. Aqui. Tô aqui fora. Irmão. Cadê meu irmão? Irmão. Ah. Ah. Por que que eu tô desse jeito... Irmão? Você está me vendo? Irmão, você está me vendo? Você pegou o que eu falei que não era pra você pegar? Eu não sei. Sei lá. Eu tava com sede. Não peguei. Eu acho que isso daí não. Eu só bebi uma água ali e fui dormir depois. E olha isso. Olha o jeito que eu estou. É. Isso daqui vai... Depois eu vou ficar do jeito que eu era antes, né? Vai, vai. Mas por que que eu tô desse jeito? Olha isso. Calma aí. Mas na verdade é bem... É bem diferente. Olha isso. Nossa. Eu tô maior do que... Ó. Deixa eu ver. Eu tô gigante. Eu tô maior que você. Olha isso. Eu tô gigante. Eu tô falando. Olha isso. Não acredito. E agora que eu percebi tem alguma coisa ali na casa. Tá vendo ali, ó? Eu tô vendo. Tem algumas coisas acontecendo aqui. E você viu que tem uma nova casa aqui também? Eu acho que tem uma nova pessoa morando aqui. Eu vi. Deve ser isso daí, né? Alguma pessoa morando aqui? É. Deve ser mesmo. É. Mas tudo bem. Agora eu vou ficar desse jeito aqui por um tempo. Mas depois eu vou ficar do jeito que eu era antes. Certo? Certo. Ah. Então tá beleza, né?